E lixo não vai para o lixo! Baterias, cabos, celulares, computadores... Traga esses objetos para a nossa escola, porque eles são danosos se forem para o lixo comum. O resíduo eletrônico, também conhecido como elixo, deve ser descartado de forma diferente de outros tipos de resíduos, porque pode causar contaminação do meio ambiente, já que geralmente tem substâncias tóxicas. Além disso, pode conter uma variedade de materiais valiosos, como metais preciosos, ouro, prata, e metais raros, índio, paládio. O descarte adequado do lixo eletrônico permite a recuperação e o reaproveitamento desses recursos, reduzindo a necessidade de extração de novos materiais e contribuindo para a conservação dos recursos naturais. Como nossa escola é consciente com relação a essas questões, ela dá uma forcinha para você. Traga seu elixo que a gente o direciona para o lugar certo! Colégio Novos Tempos. Programa Novo Mundo. Parceria Coletar Reciclagem.